O que é um licitante? O que caracteriza um licitante? O que um licitante faz? Quer saber o que é uma licitação? Quem é o licitante? Quais são as características de um licitante? O que você tem que fazer como licitante? Fica comigo nesse vídeo, que eu vou mostrar tudo pra você agora. Meu nome é Rodolfo dos Anjos, sou especialista no mercado de vendas para o governo. Atuo nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também fazendo trabalho de assessoria para as grandes empresas do Brasil. E aqui nesse canal você vai ter vídeos como esse, onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. E todas as empresas, todas as pessoas que vendem para o governo, elas são licitantes. Eu vou entrar no detalhe agora com você sobre o que é o licitante, quem é o licitante, mas antes, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade. E eu peguei o conceito de licitante lá na lei de licitações, o governo, ele coloca lá todas as figuras que fazem parte do mundo das licitações e o licitante é, na minha opinião, a figura mais importante das licitações públicas. Eu faço questão de trazer esse conceito lá da lei pra você então dar uma olhada aqui. O licitante é a pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participa ou manifesta a intenção de participar do processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Ou seja, o licitante é aquela pessoa, pode ser a pessoa física, é aquela empresa ou aquele conjunto de empresas que presta serviços para a administração pública, para os órgãos públicos ou vende produtos para os órgãos públicos. Então, o licitante, na minha opinião, é a figura mais importante de todas, é ele que faz aí o mundo das licitações girar, porque se não fosse o licitante vendendo produto ou prestando o serviço dele ali, nada disso aconteceria. Os órgãos públicos não teriam condições de conseguir prestar um serviço para a população, não teriam o equipamento necessário para trabalhar. Mas, Rodolfo, quem é que pode ser o licitante? Eu vi aí que pessoa física pode ser licitante, pessoa jurídica pode ser licitante, qualquer pessoa jurídica, exatamente. Então, se você é autônomo, se você é uma pessoa física, você pode estar vendendo para o governo, vendendo para os órgãos públicos como pessoa física. Se você tem um CNPJ, e esse CNPJ pode ser um MEI, pode ser uma ME, pode ser uma IRL, pode ser uma empresa unipessoal, pode ser qualquer porte de empresa, com qualquer idade da empresa que for, você pode estar participando das licitações, sendo um licitante e vendendo para os órgãos públicos. O fato é que o governo é simplesmente o maior comprador do país, todos os anos ele gasta mais de 100 bilhões de reais comprando os produtos e contratando os serviços que ele precisa. Dá uma olhada aí, esse aqui é uma informação lá do portal de compras do governo federal, é uma informação pública, o volume de compras homologadas até o terceiro trimestre de 2022, foram mais de 77 bilhões de reais. Esse número vai ser atualizado com o valor final de 2022, mas o fato é que facilmente vai passar aí dos 100 bilhões de reais. E os órgãos públicos, eles contratam e compram todos os tipos de serviços e todos os tipos de produto através das licitações. E como você pode ver aqui, o valor homologado para MS, quando você vê ME, já entenda que o MEI está aí dentro, e as EPPs foram mais de 23 bilhões de reais. Ou seja, tem muita oportunidade para você vender o seu produto ou para você prestar o seu serviço para os órgãos públicos. E uma das grandes vantagens que você tem aí de virar um licitante, se você ainda não for, é que para você começar a vender para o governo, você não precisa ter estoque, você não precisa ter funcionário, você não precisa ter ponto comercial, você não gasta com marketing. Ou seja, para você começar a vender para o governo, você não tem custo nenhum. Por quê? Porque você não precisa ter o produto. O órgão, ele vai te dar um prazo para você entregar o produto. Então você vai primeiro fazer a venda, você vai participar da disputa, você vai fazer a venda, depois que a venda estiver feita, aí sim que você vai precisar comprar o produto para entregar para o órgão. Você não precisa de um ponto físico, você não precisa de uma loja. Por quê? Porque todo o processo é na internet, é online. Então basicamente, você que está me acompanhando aqui agora, vendo esse vídeo, você tem tudo o que você precisa para começar, porque é tudo na internet. Inclusive, vou mostrar aqui para você algumas oportunidades. Todo o processo acontece na internet. Você não precisa de funcionário, porque basicamente o que você vai fazer é olhar as oportunidades da internet que você mesmo pode fazer, se credenciar, participar e botar dinheiro no seu bolso. E você também não gasta com marketing, porque o órgão público, ele está falando para você o que ele quer comprar. Basicamente, o que você tem que fazer é olhar o que ele está querendo comprar, ir lá e vender para ele. Então dá uma olhada, só para você ter uma ideia de como que você, como licitante, pode estar aproveitando as oportunidades. Todos os dias, os órgãos públicos, eles anunciam o que eles querem comprar. E tem que ser transparente o processo, ele tem que divulgar. No dia que eu estou fazendo essa gravação, eu tenho mais de mil oportunidades abertas. Cada uma dessas oportunidades, na média, tem 10 itens. Cada item é uma oportunidade para você participar. Então no dia que eu estou fazendo essa gravação, eu tenho mais de 10 mil oportunidades diferentes de produtos e serviços para participar. Se você tem um nicho definido, se você já tem uma empresa estruturada, você vai olhar as oportunidades que fazem sentido para o seu negócio. Se você está começando agora, você olha o que é fácil para você começar a vender. E eu recomendo que você comece pelas dispensas eletrônicas, porque é mais fácil, mais simples para você começar. O fato é que todos os dias você vai ter milhares e milhares de oportunidades diferentes para você começar. Eu tenho um órgão aqui querendo, por exemplo, comprar aparelho de ar-condicionado. Eu não preciso ter um aparelho de ar-condicionado. Basicamente, o que eu vou fazer? Vou ver o que o órgão está querendo comprar. Posso procurar na internet, posso procurar em uma loja da minha cidade, alguém que venda esse ar-condicionado que eu estou vendendo. Olha só que interessante. O processo para você se tornar um licitante é muito simples. Por exemplo, tem outro órgão aqui querendo comprar 325 unidades de café em pó. Eu tenho certeza que você sabe aonde você pode comprar o café em pó aqui para você participar dessa disputa. Se você tem uma empresa, você não pode deixar essas oportunidades passarem. Tem muito dinheiro na mesa, tem muita oportunidade para você aproveitar e faturar aí 30, 40, 50 mil reais todos os meses com muita segurança e previsibilidade. Afinal de contas, o cliente está te falando o que ele quer comprar. Você simplesmente tem que ver o que ele quer comprar e ir lá e vender para ele. E se você já tem uma empresa mais madura, você já tem uma empresa que já está construída há mais tempos. Você pode dobrar, triplicar ou até mesmo quadruplicar o seu atual faturamento sem aumentar os seus custos. Então imagina o seguinte, imagina que você vende e aqui eu estou usando uma ferramenta fantástica que automatiza todo o meu processo, meu processo como licitante que é o Siga Pregão. Aqui no Siga Pregão eu consigo fazer análises, eu consigo ver o mercado para ver se faz sentido para o meu negócio eu vender para o governo. Imagina que eu tenho uma empresa que venda notebooks. Olha só o tamanho do mercado de notebook no último ano. Foram mais de 355 milhões de reais. Você não gostaria de estar faturando aí 2, 3 milhões de reais se você vendesse notebooks? É plenamente possível você conseguir muito mais que isso no mercado de vendas para o governo. Você se tornando licitante e começando a vender para órgãos públicos. Imagina que você tem uma granja que você venda ovos. Será que existe mercado para ovo? Dá uma olhada aqui. No último ano foram mais de 65 milhões de reais em ovos. Em ovos. Imagina que você venda ovos, né? Imagina que você tem lá o carro do ovo, ao invés de você ficar gritando, olha o ovo, olha o carro do ovo, passando aqui na porta da sua casa. Você pega e fatura um milhão de reais com basicamente um computador com acesso à internet. Isso é possível se você se tornar um licitante, se você começar a vender para os órgãos públicos, né? É uma grande oportunidade que você tem. E é muito simples para você começar. Se a gente for pensar aí na questão de documentação, o que você precisa para se tornar um licitante, se você tem o CNPJ aberto, você já tem praticamente toda a documentação que você precisa. Basicamente, é o seu contato social, no caso do MEI, o CEMEI, documentos dos sócios, os seus documentos, certidão negativa do TST que você pega na internet, certidão negativa da Receita Federal que você pega na internet, certidão da FGTS, se você ainda não tem, basta você ir até uma agência da Caixa Econômica e pegar, a única vez que você vai precisar ir até uma agência para tirar a primeira certidão, você vai precisar das suas certidões estaduais e municipais e balanços comerciais, se for o caso. Basicamente é isso. Muito provavelmente você já tenha tudo o que você precisa aí para se tornar um licitante, para você começar a vender para o governo e aumentar o seu faturamento com muita consistência e previsibilidade. O fato é que existem milhares de oportunidades aí para você, seja de produto ou seja de serviço, abertas aí para você participar e conseguir se tornar um licitante, que na minha opinião é a figura mais importante aí do mundo das licitações. Coloca nos comentários aí para mim, eu quero saber, você já é um licitante? Você já participa aí do mundo das licitações? Você não é um licitante? Você vai começar a participar? Me fala aí nos comentários que eu quero saber. E já curte o vídeo e já se inscreve aqui no canal porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. Se você quiser aprender o passo a passo para vender para o governo, participar das licitações e aumentar o seu faturamento, eu deixei o link na descrição do vídeo para você. Então é isso, curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!